Bem, eu quero avançar a conversa que o Senhor trouxe nesta hora na igreja. Agora, no topo da conversa que eu compartilhei com vocês, a parte que eu compartilhei com vocês hoje, eu quero trazer à tona agora uma outra parte, onde o Senhor falou comigo a respeito de um líder de igreja, um líder de igreja lá fora, e os sapatos dele, o Senhor me mostra os sapatos dele, eles são todos sapatos pretos, mas o que aconteceu é que ele tentou usar. Eu não sei o que ele tentou usar, porque eles são sapatos pretos. É como se ele tivesse tentado usar palha de aço. Eu não sei se é palha de aço ou algum tipo de pedra, para raspá-los e fazê-los branco. Mas o Senhor me mostrou que todos os sapatos estavam enrugados e estragados. Os sapatos estão totalmente estragados, todos estão estragados. Neste processo dele tentar raspá-los para fazê-los parecer um pouco mais brancos. Mas eles eram totalmente pretos, então eles eram totalmente pretos, então eles acabaram ficando mais enrugados e estragados. Os sapatos estavam estragados e enrugados. E porque parece que ele usou algum tipo de palha de aço ou de pedra. Para tentar raspar o preto do sapato, para que eles pudessem parecer brancos. Mas ele fez com que eles ficassem pior, muitos sapatos, talvez seis deles. Deu um líder de igreja lá fora. Está liderando o ministério, mas ele está raspando os sapatos. E o Senhor me mostra os sapatos. E eles estão raspados e danificados. E vocês sabem que os sapatos significam ministério. Os sapatos são ministério. Então, vamos ser muito cuidadosos nesta hora. Vai ser muito, muito crítico que todos agora guardem. Guardar o que eles têm, preservar. Proteger, preservar os frutos que vocês têm nesta hora. Porque esta é a hora também quando o inimigo vai tentar tirar de você. E então eu vi o inimigo. Eu vi o inimigo, Satanás. Eu vi Satanás dizendo por voz. Em um lugar escuro assim, ele estava dizendo. Eu sou aquele que fez isto no ministério dele. Na verdade, aos sapatos dele, mas ministério. O ministério dele. Por voz, eu ouvi isto. O Senhor me fez ouvir isto. Então é um tempo muito, muito tremendo. Certifique-se de que você guarda a tua salvação. Certifique-se de que você proteja a tua salvação nesta hora. Certifique-se de que você proteja a tua salvação nesta hora. Que você proteja o ministério justo que você tem. Se você é tão privilegiado de ter um ministério justo e santo. Guarde-o e proteja-o por toda a tua vida. Isto é tudo que importa nesta terra agora. Eu sei que há uma dispensação vindoura. Que é diferente quando você não estará aqui. Há um combate entre este que fala com vocês agora. E o diabo e o anticristo. Isto é outra coisa. Fique longe disto. Quando estes dois colidirem com o inimigo. Fique longe de lá. Você simplesmente preserve e proteja a tua salvação. Aperfeiçoe a tua justiça em temor e tremor. Tema a Deus. Certifique-se de que você tem o temor de Deus inerentemente incrustado na sua alma. E o Senhor me mostrou o ministério estragado. E ele pegou, eu acho que é uma pedra ou uma palha de aço. Algum tipo de fio metálico e ele tentou raspar o preto do sapato. Os seis sapatos, mas com arranhões agora. Agora mais danificados, enrugados, os sapatos estão estragados. Sapatos representam ministério. O diabo, eu vi o diabo dizendo que foi ele que causou este estrago. E naquele momento, eu quase ataquei o diabo, mas o Senhor me restringiu. Então este é um tempo muito crítico. Preserve a tua salvação. Preserve a tua justiça. Preserve a tua santidade. Não, não compre os esquemas do inimigo. E o Senhor me faz ouvir o inimigo dizendo. Que ele é aquele que destruiu aquele ministério. Então isto significa que esta é a hora. Quando o inimigo vai tentar vir e destruir muitos ministérios. A vida de muitas pessoas. Vidas nascidas de novo. Ele virá para destruir a tua salvação. Mas a Bíblia diz, preserve o que você tem. Agarre aquilo que você recebeu. Antes que seja roubado de você. Eu vi um ministério totalmente destruído. O Messias está vindo. Sejam santos. Apartem-se do pecado. Tenham zero tolerância ao pecado. Arrependam-se. Arrependam-se e retornem a Cristo Jesus, o Messias. O teu Redentor, o Salvador. O Salvador de todos os homens deste mundo. E preserve, proteja com ciúme a salvação que você tem. Isto me diz que há um tempo vindo aqui na frente. Quando o diabo irá arruinar a vida das pessoas. O ministério das pessoas vai arruiná-los. E será difícil de mais recuperar. Jesus está vindo. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Obrigado. Obrigado. O Messias está vindo. A CIDADE NO BRASIL